Eu disse como vai senhor, eu não lhe vejo há tanto tempo Mas a metade da cidade está a par do seu intento Eu sei que a vida é sua, entretanto companheiro Escute a minha palavra se quer continuar inteiro Fude enquanto pode desse nobre compromisso O ilustre camarada é obtude sem juízo Desculpe a petulância, eu não queria lhe ofender Mas vale ficar vivo, tem que se arrepender A lei da área agora é silêncio redobrado Atividade a todos, quer bicudo, quer chapado Tens muita coragem, eu reconheço meu irmão Que o mar não tá pra peixe, tá rodando de opalão Não quero parecer estar fugindo a amizade Mas tô sempre coberto em qualquer eventualidade O problema do momento está em como fazer Sair sem deixar rastro e nunca mais aparecer Pode parecer assim tão fácil de primeira Esteja certo de que as coisas lá vão ser pra beira Agora vai a luta, e vê também se não esquece Eu nunca te vi e tu também não me conhece A sociedade vai ficar bestificada Como que o destino lhe traria tal suada Dá até pra imaginar a manchete no jornal Pagado, cidadão, é rei, cismo marginal Vai, vai, vai! É! O rega movilismo é business Eu vou falar pra vocês Fábulas, pontos de fada Falsidade e focaduia A tal da cilada Presta atenção! É o meu Black Alien, milagaça Presta atenção, não tem parada errada Só que bom, se liga na resposta Na sequela, na sequência do Sahara Vagabundo se dá mal, logo de cara Segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Sábado de domingo